Aleluia! Bom dia, mulheres! Aleluia! Antes de eu começar nessa manhã, eu gostaria de dar um grande obrigado para a pastora Jan, eu te amo. E para todas as mulheres, a irmã Silvia e todas aquelas que trabalharam tão duramente para fazer isso acontecer. E é um privilégio para eu poder vir e estar aqui com vocês durante esse tempo. E eu tenho expectativa de vê-las novamente no futuro. Muito obrigado por nos ter aqui. Aleluia! Vamos comigo na sua Bíblia, por favor. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Deus tem um plano para a sua vida. Mas só porque ele tem um plano, ele não vai acontecer automaticamente. O plano dele para a sua vida, precisa da sua fé. O plano dele para a sua vida, precisa da sua concordância. O plano dele para a sua cooperação. O anjo apareceu para Maria. E disse, você é favorecida entre as mulheres. E falou a ela dessa criança que nasceria. E no final daquela visitação, Maria disse, seja feito a mim. De acordo com as tuas palavras. E então o anjo desapareceu e foi de volta para o céu. E deixou Deus sabendo que ela tinha concordado com aquele plano. Deus tinha um plano para fazer Jesus entrar na terra. Mas ainda assim ele precisava da concordância de Maria para aquilo acontecer. Deus tem um plano para a sua vida. Mas ele ainda assim precisa da sua concordância. Ele precisa da sua fé. Para que isso aconteça. Porque não vai acontecer automaticamente. Ele precisa da sua fé. A palavra diz, Jesus falou em várias ocasiões. E disse que o Espírito de Deus te mostraria coisas por vir. A razão pela qual o Espírito Santo te mostraria coisas por vir. É para que essas coisas aconteçam. Ele tem que ter a sua concordância. Ele tem que ter a sua fé. Ele vai te mostrar o que ele tem para você. Para então você trazer a sua fé naquilo. E a sua cooperação. Uma forma que nós colaboramos. Com o plano de Deus em nossa vida. É que nós gastamos tempo orando no Espírito. Para que o plano dele seja orado. Como eu falei ontem. Existe um tesouro dentro de você. O conteúdo dentro desse tesouro é o plano de Deus para a sua vida. O plano dele para a sua vida está no seu Espírito. Mas é como aquelas peças de quebra-cabeça. E é o nosso privilégio e responsabilidade. Tirar cada faceta. Cada peça do plano de Deus. E colocá-la no lugar em nossa vida. Mas uma forma que nós puxamos para fora esse plano. É falando em outras línguas. Orando no Espírito Santo. Eu quero que você leia comigo em Romanos. Acompanhe comigo Romanos capítulo 8. Eu vou ler o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Esta é a fraqueza da qual ele está se referindo. Ele não está falando de uma fraqueza física, uma enfermidade. Ele está falando da fraqueza de não saber tudo o que Deus sabe. Mas ele diz, mas temos a ajuda do Espírito. Que nos ajuda a orar por coisas que nós nem sabemos. E ele diz, mas o Espírito himself faz intercessões para nós. Com groanings que não podem ser adorados. Espíritos inexprimíveis. Ele está falando sobre oração em línguas. Que quando você não souber o que fazer. Quando você não sabe como orar, como você deve orar. Então você pode falar em outras línguas. Orando no Espírito. E ele vai dar expressão vocal para essas coisas através da sua boca. Que você nem sabia que precisavam ser oração. E versículo 27. Diz que Deus que examina os corações. Sabe qual é a mente do Espírito. Porque o Espírito. Faz intercessão pelos santos. Segundo a vontade de Deus. Então ele está te deixando saber. Que quando o Espírito está te dando palavras para falar em outras línguas. A sua mente não entende o que você está dizendo. Mas ele está te assegurando. Que essas palavras estão em concordância com a vontade de Deus. Essas palavras estão em concordância com o plano de Deus. Quando você toma o tempo de orar em outras línguas sobre a sua vida. Ou sobre a vida de outras pessoas. Ele está te dizendo que o Espírito Santo está te dando a expressão vocal em linha com o plano dele. O diabo vai lutar para que você não ore em outras línguas. Ele vai tentar diminuir isso na sua vida. Porque é ele que sofre o máximo com isso. Ele não quer que você entre no plano de Deus para a sua vida. Ele não quer que você acesse essa ajuda divina. Que vem quando você fala em outras línguas. Mas eu gosto do que um ministro disse. Deus o havia chamado para começar uma igreja. E antes dele ter começado a igreja. Ele estava gastando tempo orando no Espírito. Enquanto ele fazia isso, ele teve uma visão. Ele disse que enquanto ele orava em línguas, ele via asfaltos sendo colocados na rua. Diante dele, rapidamente. E toda vez que um outro asfalto era colocado. O trem que representa a vontade de Deus. Era capaz de seguir adiante daquela trilha. E se ele parasse de colocar aquela trilha. Se ele parava de orar em outras línguas. O trem não poderia seguir adiante. Mas enquanto ele continuava a orar em línguas. O plano de Deus. Era capaz de se mover adiante. Quando você leva tempo de orar em outras línguas. Sobre a sua vida. Sua família. Sua igreja. O ministério que Deus te chamou. Enquanto você leva tempo para orar em outras línguas. O plano de Deus avança. O plano de Deus avança. Quando você chega a um lugar que você não está mais avançando. Leve tempo orando em outras línguas. Ore no Espírito. Porque isso vai te fazer a ganhar impulso para continuar avançando e não paralisar. Aleluia. Aquelas pessoas que não falam em outras línguas. Pode ser que elas consigam cumprir uma medida do plano dele. Mas haverá peças do quebra-cabeça que estarão faltando. Porque o Espírito Santo. Vai te mover na plenitude do plano dele. Em todo aspecto da vontade dele pode acontecer. Quando você usa a ajuda do Espírito Santo orando o plano de Deus. Vamos para a segunda Coríntios capítulo 14. Graças a Deus pela palavra. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus pela palavra. Primeira Coríntios 14. Primeira Coríntios capítulo 14. Diz assim. Versículo 2. Porque o que fala em outras línguas. Não fala aos homens, mas a Deus. Porque nenhum homem o entende. Mas em Espírito. Ele fala mistérios. Quantos sabem que nada é mistério para Deus? Mas existem coisas que são mistérios para a sua mente. Porque você não sabe do futuro como Deus sabe. Você não vê tudo que Deus vê. Então coisas podem ser uma mistério para você. Mas enquanto você gasta tempo orando no Espírito Santo. Você pode começar a acessar essas coisas. Que são um mistério para você. E você pode entrar naquilo que Deus sabe. Para que aquelas coisas não mais permaneçam um mistério. Mas você começa a ter entendimento da vontade de Deus. E daquilo que Ele quer que você faça. Anos atrás. No início dos anos 90. Os Estados Unidos se envolveu com uma guerra no Iraque. Só durou alguns meses. E eles foram entrevistar o general-chefe. Que estava responsável pelas estratégias. E eles disseram. Você ganhou essa guerra tão rapidamente. E eles perguntaram. Nos fale sobre o que aconteceu. E ele então começou a dizer sobre as estratégias que Ele tinha feito. E eles foram para onde Ele dormia. Ele tinha uma tenda lá no Iraque. E tinha uma cama de casal dentro daquela tenda. Tinha em cima da mesa. Tinha uma luz lá. Tinha uma Bíblia lá. E tinha um telefone vermelho lá. Perto da cama do general. E o jornalista o fez uma pergunta. E disse. E esse telefone vermelho aqui o que é? Esse telefone vermelho. É uma conexão direta. Ao presidente dos Estados Unidos. Porque o presidente. É o comandante das forças aéreas. Antes de eu fazer qualquer coisa. Antes de eu lançar um ataque. Eu preciso ter permissão do presidente. E eu pego o telefone vermelho. Eu não tenho só uma ajuda. Eu não recebo a secretária do presidente. Eu não pego um senador. Eu pego diretamente o presidente. É uma linha direta para o presidente. Eu quero que você saiba. Quando você gasta tempo orando em outras línguas. Esse é o seu telefone real. Quando você começa a orar em outras línguas. Você não está falando aos homens. Você está falando a Deus. Você coloca ele na linha. Você não vai receber Moisés. Você não vai receber Abraão. Você não vai receber um anjo. Você recebe o próprio Deus. É a conversa de Deus. Entre o seu Espírito e Deus. Ele entende o que você está dizendo. Ele entende o que você está dizendo. Enquanto o Espírito te dá a expressão local. E Ele é capaz de se comunicar com o teu Espírito. Aquilo que Ele tem para a sua vida. Então não negligencie esse telefone real. Gaste tempo. Todos os dias. Para falar em outras línguas. Orando em outras línguas. Porque existem tantos benefícios para isso. E tantos benefícios a isso. Anos atrás. Na verdade. Mais de 30 anos atrás. Eu estava noiva para casar com um homem. Eu tinha acabado de me converter. Eu tinha acabado de ser cheia do Espírito Santo. Eu não sabia da grande bênção e benefícios de falar em outras línguas. Mas eu comecei a perceber no meu Espírito. Que aquele talvez não seria o melhor casamento para mim. E eu fui em frente e eu quebrei o relacionamento. E agora eu não sabia qual a direção que a minha vida iria levar. Mas parecia que eu inconscientemente estava sendo guiada pelo Espírito. Em separar um tempo e começar a orar em outras línguas todos os dias. Então nas próximas três semanas eu separei um tempo. E eu comecei a orar por horas em outras línguas. Você entende? Minha vida estava em um relacionamento errado. Eu tinha os amigos errados. Eu tinha o trabalho errado. Eu estava na localidade errada. Toda faceta da minha vida estava errada. Mas enquanto eu me tranquei no meu apartamento. E eu deitava na minha cama. E eu orava por horas cada dia. Em outras línguas. No final de três semanas. Eu fui para um culto. Meu irmão e eu estávamos indo para esse culto. E foi lá. Que um pregador apareceu. E ele iria conduzir o culto. E havia um outro homem que tinha aparecido com ele. Ele não estava pregando. Ele apenas acompanhando o ministro. Estava apenas acompanhando o ministro. E o pregador se levantou e pregou. E ele disse. Eu vou chamar por aqueles que precisam de cura. E a frente ficou lotada de pessoas que precisavam de cura. Então esse pregador chamou por esse outro ministro que estava acompanhando ele. E disse. Eu quero que você imponha as mãos sobre essas pessoas aqui. Então esse homem que eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar dele. Nunca tinha visto antes. Se levantou e pôs as mãos sobre todas as pessoas ali. E quando ele fez aquilo. Coisas impressionantes começaram a acontecer. O poder de Deus estava se manifestando fortemente. Eu fui apresentada mais tarde naquela noite para aquele homem. O nome dele era Ed Dufresne. Eu estava na sala dos fundos com o outro ministro. E o pregador que havia pregado, a esposa dele disse. Ed, Nancy também é solteira. E eu estava tão embaraçada que eu queria me esconder debaixo da cadeira. E um chão abrisse para que eu entrasse dentro. E ela continuou falando com ele. E ela disse para Ed. Você precisa ligar para a Nancy. Chame ela para sair. Eu não sabia que ela estava fazendo isso. E ele disse para a mulher. Ele disse, ela não vai querer sair comigo. Eu tenho 20 anos de idade mais velho que ela. Ela disse, não, você tem que ligar e chamar ela para sair. Então ela ficou incomodando ele por duas semanas. Então todo dia ela ligava para ele. É, você já ligou para a Nancy e chamou ela para sair. Então finalmente só para ela deixá-lo em paz. Ele começou a me ligar. E nós começamos a conversar. E três semanas depois. Estávamos casados. Eu só tinha estado com ele há cerca de cinco ou seis meses antes de nos casarmos. Você entende? Que três semanas antes de eu conhecê-lo. Eu estava noiva do homem errado. Minha vida estava no lugar errado. Mas depois de três semanas. Me submetendo ao Espírito Santo. Tendo a ajuda divina do Espírito Santo. Dentro de três semanas depois daquilo. Eu agora estou casada com o homem certo. Eu estou no ministério que Deus me chamou. Estou cumprindo o plano de Deus para a minha vida. Só porque eu separei tempo. Para orar no Espírito Santo. E colocar os trilhos na minha frente. Para que o plano de Deus pudesse avançar na minha vida. Eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria no ministério hoje. Eu não estaria casada por 30 anos com aquele homem. Se eu não tivesse orado por três semanas no Espírito Santo. Existem coisas que crentes. Não estão recebendo em suas vidas. Que Deus tem para elas. Porque elas não separam tempo. Para orar no Espírito Santo. Para orar nas línguas. E demandar da ajuda divina. Elas não pegam tempo para pegar o telefone real. E perguntar a Deus. E falar com Deus. Sobre o plano que Ele tem para elas. Quão drástico você quer o plano de Deus para você. Quão desesperadamente você quer o plano de Deus para você. Se você quiser. Você vai pegar o telefone real. E você vai falar com Ele. Em outras línguas. Aleluia. Quando você fizer isso. Você está se movendo para os mistérios. Para o plano de Deus para a sua vida. A razão pela qual crentes nascidos de novo. Especialmente crentes cheios do Espírito Santo. A razão pela qual elas casam errado. A razão pela qual elas vão para lugares errados. Saem com pessoas erradas. É porque elas não separam tempo. Para orar no Espírito Santo. E acessar qual é o plano de Deus para a vida delas. Aleluia. Aleluia. Agora vamos comigo para Romanos capítulo 8. Vamos voltar para aquela passagem. Romanos capítulo 8. Aleluia. Aleluia. Como o versículo 27 diz. A última frase disso. Diz que o Espírito Santo intercede. Por nós de acordo com o plano de Deus. Então enquanto nós levamos tempo falando em outras línguas. O plano de Deus é orado. Mas olhe o versículo 28. E nós sabemos. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Daqueles que amam a Deus. E para aqueles que são chamados segundo a seu propósito. Pessoas reinvidivam isso. E elas dizem. Todas as coisas estão cooperando juntamente para o meu bem. Mas esse versículo é para pessoas. Que estão orando em outras línguas. Orando o plano de Deus. Que fala no versículo 26 e 27. Se você não separa tempo para orar em outras línguas. Não todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas se você levar tempo. De orar em outras línguas. Deus será capaz de fazer acontecer. A bondade do seu plano. Na sua vida. Não pense. Que só porque você é crente. Que o seu plano. Que o seu plano. O plano de Deus vai acontecer automaticamente. Não vai. Você precisa da divina ajuda. Do Espírito Santo. Orando em outras línguas. Recebendo o entendimento. Da sua vontade. Para a sua vida. Eu me casei certo. Porque eu levei tempo. Orando em outras línguas. Orando em outras línguas. Eu estou no ministério que estou hoje. Eu estou no ministério que estou hoje. Porque eu levei tempo. Orando em outras línguas. Quando pessoas chegam a mim para conselho. Eu digo para elas. O que a palavra de Deus diz. Então eu digo para elas. Leve tempo orando em línguas. A maioria das vezes. Elas não fazem. Porque quando voltam. E eu pergunto para elas. Você separou tempo. Para orar em outras línguas. Elas dizem. Eu sou ocupado demais. Eu disse. Você está ocupado demais para fracassar? Você está ocupado demais para fazer o plano de Deus? Se é importante para você. Você vai encontrar o tempo. Se é importante para você. Você vai encontrar o tempo. Mas muitas vezes. Crentes não querem fazer a parte deles. E querem vir para o pastor. E querem vir para o pregador. E ter eles dizendo o que fazer. Tendo eles ajudando o que fazer da bagunça. Quando você tem a ajuda divina dentro de você. Se você levar tempo. Orando em outras línguas. Ele vai te guiar em o que fazer. Ele vai te guiar em o que fazer. Ele vai te mostrar o que fazer. Mas você tem que colocar esforço. Você tem que dar a ele o tempo. Para que ele possa transformar. O conhecimento da vontade de Deus. Na sua vida. Meu filho mais velho. Que tem quase 30 anos de idade. Quando eu percebi que era hora dele conhecer a sua esposa. Ele tinha namorado já algumas garotas. E finalmente ele disse. Mãe eu não vou casar com ninguém que você acha que eu não posso casar. Ele falou finalmente. Mamãe eu não vou casar com ninguém que você acha que eu não devo casar. Ele não queria só ficar namorando. E saindo com meninas. Porque as pessoas se machucam. As pessoas se machucam. Então ele estava considerando namorar uma garota. Então ele veio e perguntou. Mamãe o que você acha dela? Sabe eu ensinei meus filhos. Importa que eu esteja agradando. Importa que eu me agrade. Com as suas escolhas. Precisa ser importante para você. Que a sua mamãe está gostando do que você está fazendo. Que a sua mamãe gosta com quem você está. Porque se sua mãe não gosta. Você não vai fazer. Eu vou parar. Eu vou paralisar aquilo. Eu disse para os meus filhos. Você traz alguém que precisa ser seu amigo. E eu não concordo. Eu vou convidá-los a sair. Então tenha a certeza. Quem você traz para casa. Que eu concorde com quem está vindo. Eu não traria alguém na vida deles. Que traria bagunça para eles. Eu não vou trazer pessoas na minha vida. Que vão danificar. E meus filhos não vão trazer pessoas na vida deles. Que vão danificar a minha vida. E meus filhos não vão trazer pessoas na vida deles. Que vão danificar a minha vida. Não vai acontecer. Eu não vou dizer para os meus filhos a quem eles devem casar. Mas certamente vão dizer a quem eles não vão casar. Com quem eles não vão casar. Sim. Meus filhos nunca pegaram uma esposa certa. Nunca casaram. Eu escolhi certo. Eu sei como fazer. E eles precisam da ajuda de alguém que sabe fazer. Aleluia. Eu não vou deixar meus filhos se casarem. Com alguém que vai perturbar minha vida. Não. Meus filhos vão ser uma bênção na minha vida. E quem vai casar com eles vão ser uma bênção na minha vida. E se eu os ver. E se eu ver que eles estão indo para o lugar errado. Eu vou falar para ele. Não, você não vai não. Você não vai lá não. Eu amo meus filhos. Demais. Para deixá-los ir para a direção errada. Eu vou dar espaço a eles para tomar decisões. Mas se eu ver que eles estão tomando a decisão errada. Eu entro. Eu entro. E digo. Não, você não vai não. Você não vai não. É por isso que meu filho se casou com uma moça que é como uma filha para mim. Ela me abençoa. Eu disse para o meu filho. Você agora é meu filho. Ela é minha filha. Então é melhor você tratá-la bem para você permanecer à nossa volta. Mas ele estava considerando namorar uma garota. E ele disse para mim. Ele disse. Mamãe. Você acha que eu deveria namorar com ela? Porque se você não gosta dela. Eu nem vou chegar perto. E eu disse. Eu nem conheço ela. E ele continuou perguntando. Porque eu ensinei a eles a ter confiança. Se os pais deles estão felizes ou não. É importante que os seus filhos entendam. Que você está feliz com isso. Você tem que ensinar os seus filhos isso. Então eu saí num dia com o meu carro. E eu disse. Deus, o meu filho está considerando namorar uma garota. Eu não conheço ela. Mas o Espírito Santo conhece o plano de Deus. No meu Espírito está o plano de Deus. Então eu vou separar tempo para acessar esse plano. Então eu te peço para me mostrar. Então agora eu vou separar tempo. Para orar em outras línguas. Para acessar. O que o Espírito de Deus sabe. E o que o meu Espírito sabe. E o que o meu Espírito sabe. Então eu aquietei a minha mente. E comecei a orar em outras línguas. Agora isso é uma grande chave. Se você vai receber conhecimento. Do plano de Deus. Ou para aquilo que você precisa de uma resposta. Quando você ora em línguas. Aquieta a tua mente. Não deixe a sua mente tentar entender a resposta. Aquieta a mente. Se a tua mente está cheia dos seus próprios pensamentos. Então a sua mente não vai receber o que o Espírito está tentando comunicar. O que o seu Espírito sabe vai virar a superfície e vai iluminar a mente. Mas se a sua mente está ocupada. E cheia dos seus próprios pensamentos. Então você vai perder o que o Espírito está tentando te comunicar. Se eu pegar a Bíblia dessa moça. Pegar a bolsa dessa moça. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. E então ela tenta me dar a Bíblia dela. Minhas mãos estão cheias. Eu não posso segurar. Da mesma forma. Se a sua mente está cheia dos seus próprios pensamentos. Quando o Espírito tentar te iluminar. A sua mente está cheia. Você não tem espaço. Não tem espaço. Para ouvir o que Ele está dizendo a você. Você está entendendo? Quieta a mente. Coloque em neutro. Não pense em nada. Ou pense no Senhor Jesus. É aí que você vai ter benefício de orar em outras línguas. Porque você pode orar em outras línguas. E não ter a sua mente quieta. E você não vai ter benefício como deveria. Então eu orei com relação ao meu filho. Uma oração simples. E eu disse agora eu vou separar tempo. Para orar em outras línguas. Então eu quietei a minha mente. E eu comecei a orar em outras línguas. E eu orei por cerca de 20 minutos. E do meu Espírito. Veio essa palavra que Deus me deu. Ele disse essa garota não é a garota certa para ele. E deixa eu te mostrar o que iria acontecer se ele se casasse com ela. E ele me mostrou como ela tiraria a vida do meu filho de fora do curso certo. E então ele me disse. Vá para o sul. Bem, nós vivemos no sul da Califórnia. Eu sei que ele não me disse para ir para Tijuana, que é no sul. Ele quis dizer para ir para o sul dos Estados Unidos. Então eu olhei para o calendário do meu marido. Para ver quando é que nós iríamos para o sul do país. Indo pregar e ter alguns cultos por lá. Eu não disse para o meu filho o que Deus tinha dito. Mas eu fui para o meu filho e disse. Você vai viajar com a gente. Nós estávamos para ir para o sul. E eu falei para ele. Você vai viajar com a gente para o sul. E a gente estava indo para a Flórida. Eu falei. Você vai com a gente nessa viagem. Ele disse tudo bem. Então quando nós fomos para a Flórida. Eu não sabia de tudo. Eu só ouvi o Espírito dizendo vá para o sul. Então quando a gente entrou no carro. Lá na Flórida. Quando o pastor nos pegou no aeroporto. A esposa do pastor se virou. E disse para o meu filho. Ele disse. Steven, você está namorando alguém? Ele disse. Não, senhora. Eu tenho uma joia preciosa na minha igreja. Mas você não pode ter ela. Ela disse. Mas você não pode ter ela. Nós queremos mantê-la. Bem, nós pegamos ela. Eles estão casados há oito anos já. E ela é uma joia preciosa. Mas isso aconteceu porque eu separei tempo para orar no Espírito Santo. E ajudar a trazer meus filhos dentro do plano de Deus para a vida deles. Aleluia. 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 Vamos comigo, por favor, se você puder. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 14. Você está sendo ajudado hoje? 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. 2 Coríntios, capítulo 14. Não fala aos homens. Mas a Deus. Porque ninguém o entende. E em Espírito fala. Ele fala mistérios. Uma noite eu estava deitada na cama. Antes de adormecer. Eu estava orando, deitada, orando no Espírito. Apenas orando no Espírito. desenvolva esse hábito espiritual de orar em outras línguas por todo o dia enquanto você está dirigindo o carro quando você está se vestindo então eu estava deitada na cama orando em outras línguas e enquanto eu fiz isso eu tive uma visão e nessa visão eu vi um carro de cor prata parado no estacionamento de uma casa então eu vi um garotinho que tinha cerca de um ano de idade e ele estava aprendendo a andar e ele saiu da casa e ele entrou andou pela garagem atrás do carro e então eu vi uma pessoa sair da casa não sabendo que aquele garotinho estava na garagem eles entraram no carro e eles deram a ré no carro e então a visão acabou eu não vi o resultado era um mistério para mim mas não era um mistério para Deus ele estava tentando resgatar aquele garoto ele estava tentando salvar a vida daquele garoto e orando em outras línguas então eu posso cooperar com aquilo que Deus quer fazer então quando eu vi aquilo eu disse Satanás tire as suas mãos da vida daquela criança morte você não vai tê-lo e eu chamei pelos anjos dos céus para estarem ao redor daquela criança para proteger aquela criança em nome de Jesus agora isso é algo que eu quero que você entenda quando você orar em outras línguas você vai começar a se mover naquilo que Deus sabe Deus sabia que a vida daquela criança estava em perigo mas orando em outras línguas eu me coloquei em posição de saber o que Deus sabe mas uma vez que ele mostra isso eu vou assumir a minha autoridade sobre aquilo você não assume a autoridade orando em línguas você assume a autoridade usando o nome de Jesus você entende isso? quando eu vi aquela visão se eu só continuasse orando em outras línguas isso não é tomar autoridade sobre o diabo porque quando você está falando em línguas você está falando em línguas para Deus e não para o diabo então eu assumi a minha autoridade e eu falei com o diabo e eu disse você tira as mãos dessa criança morte você não pode tê-la tê-lo então cerca de três meses depois eu estava falando sobre essa visão que eu tinha tido em um dos meus cultos e uma garota se levantou ela disse pastora Nancy eu posso dizer algo? eu disse você pode ela disse eu trabalho para o meu pastor ela disse eles estavam tendo uma festa de Natal em casa e eu estava observando, olhando os netos dele mas o filho dele, o neto dele de um ano de idade saiu da casa e eu não sabia ele foi lá para fora e estava brincando na garagem e então um membro da igreja um funcionário da igreja entrou no carro não sabia que a criança estava atrás do carro ela disse ele deu ré para cima da criança ele sentiu que o carro subiu em cima de alguma coisa e porque estava escuro lá fora ele sabia que não podia ver o que tinha lá ele pensou que tinha subido em cima de um paralelepípeto mas ele sabia que estava debaixo do carro então ele vai para frente de novo e volta segunda vez em cima da criança e quando ele saiu do carro ele viu a criança deitada na garagem tinha marcas de pneu no abdômen da criança e tinha marcas de pneu nas perninhas dele e aquela criança levantou, pulou do chão e correu para dentro de casa e mostrou para todo mundo a marca de pneu sem nenhum machucado sem nenhum machucado aquilo era um mistério para mim mas não era um mistério para Deus e quando eu separei tempo para orar em outras línguas aquela vida foi resgatada amém quando você leva tempo para orar em outras línguas você vai resgatar coisas da sua vida coisas da vida de pessoas que você ama coisas da vida de outras pessoas no corpo de Cristo uma noite eu estava em casa e a unção de Deus veio sobre mim e eu comecei a orar em outras línguas porque eu não sabia do que é que se tratava aquela unção e eu percebi que eu estava orando por alguém que eu amava eles tinham sido viciados no cigarro por 50 anos tentaram parar o vício mas não conseguiam parar e então depois de orar por eles com a ajuda do Espírito Santo por 5 minutos eu recebi uma ligação 3 semanas depois e me disseram você sabia que aquela pessoa que você ama ela parou de fumar eu disse quando é que eles pararam de fumar elas disseram 3 semanas atrás no momento que eu tinha orado e isso tem 20 anos já nunca mais fumou depois de fumar por 50 anos voltou para o médico o médico disse os seus pulmões é como se você nunca tivesse fumado na sua vida estão perfeitamente limpos uma noite eu estava deitada na cama orando no Espírito Santo enquanto eu estava orando no Espírito eu vi um carro descendo na rua eu vi um outro carro descendo e batendo de lado nele e eu sabia no meu Espírito que aquela pessoa iria morrer então quando eu vi aquilo eu não continuei orando em línguas foi orar em línguas que me capacitou ver aquilo mas agora que eu tinha visto eu assumo minha autoridade e eu disse morte tire as suas mãos da vida dessa pessoa eu chamei pelos anjos dos céus para guardar e proteger a vida deles eu não vi quem era eu só tinha visto o carro e três semanas depois eu recebi uma ligação e meu irmão que é um pastor o carro dele foi bateram no carro dele um bêbado bateu o carro dele ficou envolvido dentro do outro carro o time de resgate quando eles chegaram no carro eles abriram aqueles sacos pretos para colocar o cadáver eles disseram não tem nenhuma forma de alguém ter sobrevivido isso aqui a equipe de emergência trabalharam por uma hora para cortar o metal do carro para tirar o corpo de lá de alguém e quando eles tiraram ele de lá de dentro quando eles tinham falado mesmo que não teria nenhum sobrevivente quando ele saiu ele saiu andando sem nenhuma andando perfeitamente bem por quê? porque eu separei tempo para orar no Espírito Santo e no plano de Deus aconteceu aleluia agora em 1 Coríntios 14 nós vamos encerrar com isso 1 Coríntios 14 versículo 4 diz assim porque o que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo essa palavra edifica significa construir se você quer que o seu Espírito seja forte ore em outras línguas isso vai te fortalecer vai te construir vai fazer você ter progresso nas coisas do Espírito mas a versão amplificada da Bíblia diz aquele que fala em outras línguas ele se melhora existe algo a respeito da sua vida que você precisa de melhor ore no Espírito Santo vai fazer isso as fraquezas as suas fraquezas humanas as suas fraquezas humanas elas podem danificar sua vida mas se você separar tempo para orar no Espírito Santo você envolve a ajuda divina e essas fraquezas essas fraquezas humanas elas vão sair da sua vida essas coisas não vão governar sua vida essas coisas não vão direcionar sua vida enquanto você separa tempo para orar em outras línguas você já aparece que já viu no supermercado eles colocam um produto lá na prateleira e eles dizem novo e melhorado quantos sabem que o crente nascido de novo é uma nova criatura em Cristo todas as coisas estão passadas todas as coisas são novas Cristo te fez novo mas agora é por sua conta de se tornar melhorada nessa nova pessoa que você é Ele que fala em outras línguas Ele se melhora Aleluia que você seja novo e melhorado Aleluia orando no Espírito Santo o plano de Deus para a sua vida faz com que a sua fé chama pela sua fé chama a sua concordância é necessário a sua cooperação orando no Espírito Santo você coopera com o plano de Deus na sua vida para a sua vida Aleluia é um privilégio divino de ter esse telefone real e pegar o telefone 24 horas por dia toda vez que precisamos de ajuda toda vez que precisamos de entendimento nós podemos separar tempo para orar em outras línguas minha vida mostra os benefícios de orar em outras línguas a vida dos meus filhos são boas porque nós separemos tempo de orar em outras línguas e os benefícios de isso mostram na vida dele Aleluia se você separar tempo para orar no Espírito Santo a sua vida vai mostrar o benefício disso Aleluia Aleluia vamos levantar nossas mãos e vamos adorá-lo levante as suas vozes Pai somos tão agradecidas por sermos nascidas de novo mas também somos agradecidas por sermos cheias do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas é um dom que o Senhor deu para os teus filhos nós te agradecemos por este dom nós não vamos negligenciar esse dom mas vamos aplicar esse dom dom obrigado em nome de Jesus Aleluia Aleluia fique de pé comigo eu sei que a irmã Silvia ontem ela chamou aquelas mulheres que queriam ser cheias do Espírito Santo e muitas vieram à frente mas se você não estava aqui ontem à noite ou você não atendeu ao chamado que ela fez não deixe essa oportunidade passar você precisa do enchimento do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas isso vai trazer grandes benefícios para a sua vida se você dizer eu sou nascida de novo mas eu nunca fui cheia do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas vem à frente bem rápido bem rápido antes de nós dispensarmos Aleluia bem rapidinho Aleluia se você não ora em outras línguas ainda se você não é batizada com a evidência de falar em outras línguas vem à frente Amém? Aleluia 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 Aleluia